Oi gente, oi gente Oi gente, estou aqui com o primeiro vlog do canal Com a Elisa, é uma edição Também tem canal, é uma edição E a gente está dando a sala Porque não está tendo aula Na verdade é professora Não, a gente até entrega uma coisa Não está tendo aula Deixa eu ver se eu consigo pegar ela Eu não vou conseguir pegar ela Mas assim, eu também não sei Se vocês estavam escutando que a sala está Vamos embora Depois desse eu tenho recreio, né São duas aulas de inglês E a gente está passando inglês Aulas de tudo Gente, a gente está passando inglês E arts Vai cair Hoje está passando esses dois Eu acho Em religião, inglês e arte Eu tenho que passar, senhor E aí a gente vai saber depois de história Hoje ela chega em casa E está muito chato Não sei O dia que postar Vocês não estão entendendo que hoje é segunda-feira dia Vinte e oito Dia vinte e oito Dia vinte e oito Dia vinte e oito Gente, olha o tamanho da unha dela Parece que o jogo vira um homem Maravilhosa Maravilhosa Aquela ali é a Manu Aquela de vermelho é a Rita A de branco é a Manu A de branco é a Manu Oi, gente Aquele lá é o Joás Meu Deus, eu fui bem bem na roda Entendido Meu mãe Eu não sei Aquele lá que era de vermelho Era o Joás Ele é muito chato Ele está aqui na frente Só que não senta mais Ele está sentindo mais Só que escondindo Dia não vê nada Toma Gente, olha o que bobinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho A gente vai gravar um vídeo mostrando o DIY que eu fiz Que bonitinho A pessoa é a melhor Gente, mas ela não está fazendo nada, senhor A gente estava vendo A gente estava com depressão A gente está na DPF Na DPF Estou com depressão Está na depressão Deixa ela briga com alguém A gente fica Oi, Deus Vem aqui Segurei para mim arrumar meu cabelo Aqui Né, né Esse aqui é o Maurício Meu Deus, o que é isso? Isso aqui é um clock face por uma pessoa que prende com caneta Que droga Que boniquinha Que boniquinha Que boniquinha Que boniquinha Gente, eu vou sumir Eu vou sumir também Agora eles Ai gente, vocês Vai, vai Agora eles Que boniquinha Que boniquinha Que boniquinha Que boniquinha Que boniquinha A gente vai tentar filmar pra vocês Hahaha Olha só esse cabelo mesmo Que boniquinha Que boniquinha Que boniquinha Ó a senhora Linda Que boniquinha Lindo, linda, que linda, linda. Você mostrou ela depressinho, gente. Olha o meu olho, cara. Acredito que eu vi na janela. Um cara que acabou com coisa branca, olhando pra mim, ali no centro. Era um cara. Era um cara. Tinha um cara olhando pra mim, sei que não era um cara. Era um cara cheia muito bom. A gente tem que pegar as florzinhas. Vamos lá pegar as florzinhas. Tá lá, só que trabalho. Tá foicada. Vamos porque sai assim. Ai, que sozinha. Eu vou encerrar. Aqui vai ter a segunda parte. A segunda parte, a gente vai gravar o braço. Sozinha com a câmera de trás, ok? Entendeu? Beijo, tchau. Então beijo. E vou abrir o meu canal. Se inscreve no canal deles. Como é que é o meu nome? Isso aí. Já na descrição do vídeo. E aí, pesquisa em blog 2. Pesquisa em blog 2. E aí, vai aparecer o segundo agora. Tá bom? Beijo. Talvez tá junto. Talvez. Só que não. Só que não. Tchau, nos dias. Tchau. 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 Tchau.